Hello, aqui é a Adriele e hoje eu vim falar da nossa First Conditional, a primeira condicional. Já conhecem? Vamos falar dela? Mas antes que eu esqueça, se tu ainda não segues o Inglês com Adriele no Instagram, faça a minha gentileza pra ter dicas aí quase que diárias de inglês. Além disso, te inscreve aqui no canal se tu ainda não estás inscrito, aciona o sininho pra receber as notificações de vídeos novos e já deixa um like aí se tu gostas de vídeos de conteúdo aqui do canal. Ah, também pode deixar nos comentários sugestões pra futuros vídeos. Thank you so much. Let's get started. Talvez tu já tenhas ouvido falar na condicional, nas if clauses, que é basicamente uma condicional, como a gente diria no português, né? Basicamente é pra indicar uma possibilidade ou uma probabilidade de algo acontecer no futuro. E basicamente tu pode começar com a if clause e depois a main clause ou the opposite, yes? Main clause e if clause depois. Então, tipo, tanto faz a ordem da frase vai ter o mesmo sentido, tá? If you ask me out, I'll say yes. I'll é a abreviação de I will, futuro, né? Então, se você me convidar pra sair, eu direi que sim. E eu posso também dizer, I'll say yes if you ask me out. Eu direi que sim, se você me convidar pra sair. Então pode ser de um jeito ou o contrário, tipo, as estruturas. A gente tem diferentes situações e condicionais. Na first conditional, que é essa que a gente tá falando hoje, tu vai usar na if clause, tu vai ter um verbo no presente, que nem nesse caso. If you ask me out. Que dá a entender uma coisa que vai acontecer, que pode acontecer. If you ask me out. Se você me convidar pra sair. Mas a conjugação que a gente usa é o verbo no presente, em inglês. Ok? E a main clause, tu vai usar o simple future. Que nem ali tinha, I will, abreviado, I'll say yes. Né? Eu posso dizer, I'm gonna say yes, também é um futuro. Pode acontecer. Mas vamos pensar aqui no will, né? Um outro exemplo. If I go to bed early, I won't get up late. Se eu for pra cama, se eu for dormir cedo, I won't get up late. Eu falei, né? Eu não levantarei tarde. Esse I won't é a abreviação de I will not. Futuro na negativa. Pode acontecer também. Então, e eu posso também usar o contrário, como eu já te expliquei. Então, eu posso dizer, I won't get up late if I go to bed early. Era isso, né? Então, eu não levantarei tarde se eu for deitar, for dormir cedo. Entendeste? Essa main clause que a gente conjuga o verbo pro futuro, a gente pode usar também outros verbos que indiquem futuro. Uma possibilidade, enfim, tipo o can, tipo o might, sabe? Então, if you ask me out, I might say yes. Se você me convidar pra sair, pode ser, né? Eu posso dizer que sim. Pode ser que eu diga que sim. I can't say yes. Eu posso dizer que sim. Enfim, então, pode ser outras coisas que indiquem assim, que tem o mesmo sentido de futuro. Bom, basicamente é isso. Eu espero que o vídeo tenha sido útil. Deixa um like aí se tu gostaste. Sugestões pra próximos vídeos nos comentários. Segue lá o Inglês com o Andriele. Te inscreve no canal se tu ainda não estás inscrito. Acione o sininho pra receber as notificações. Quanta coisa pra fazer, né? Mas faz lá, meu filho, pra aprender o inglês de uma vez. Ou pra vir aqui, só me dar um oi. Pra ser legal. Poxa vida, também aceito. Porque eu sou uma pessoa legal, né? E nos vemos num próximo vídeo. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.